Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Polistatikis Império. Aquele jeito, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. Bom galera, vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa sériezinha, estamos aqui fazendo uma investigação, uma cena de um crime, 75%, vamos quase completar. Estamos aqui com 95% da segurança, do nível de segurança da área que a gente cuida por enquanto, só tem um pedacinho aqui que está meio verde estragado, mas o resto da área tudo verdinho, show de bola, temos aí bastante viaturas, opa já foi, bastante viaturas pra, pra tá, cadê agora os detetive? Esse detetive, não vai fazer cagada hein mano, vamos fazer o seguinte, 1, 2, e você cuida, 1, 2, pra eles ganharem XPzinho né mano, pra eles poderem evoluir na bagaça. Que carro é esse mano, caraca velho, uma SUV ali meio suspeita hein velho, o seu funcionário coletou informações, maravilha, quando fica, quando eles conseguem né, coletar informação fica esse vistinho, quando eles não conseguem, aí fica um xizinho, então vamos lá, vocês vão pra rota de experiência, maravilha, e vocês vão pra rota também de experiência né, vocês tem que ficar ganhando XPzinho direto aí, vamos aqui neutralizar os suspeitos, vamos pegar a nossa viatura mais, se bem que a gente podia pegar essa viatura né mano, é nível 1, pelo menos pros caras ganharem um XPzinho, vamos fazer o seguinte, vamos mudar as duas, foda-se, pros caras conseguem XP né mano, adoidado, já tá chegando a polícia mano, tá chegando a polícia, vocês tão presos, chegou uma galera da polícia, olha lá, os caras já levantou os braços, viu que tava chegando uma, uma galera ali da polícia, falou o que? Deixa pra lá mano, vocês vão pra rota 2, e vocês, oi, é um bateu de frente com o outro ali, vocês vão pra rota 1, como de costume, show de bola, 97% de segurança aqui do nosso bairro, do nosso distrito, melhor impossível, maravilha, bom, vamos lá pro nosso modo de missão, de história né, prosseguir com a bagaça aí, vamos ver no que que vai dar aí, missão 3, 7.62 quilates, temos um 2.11, acabamos de receber relatos de um assalto a uma loja de joias, detenha os assaltantes antes que eles consigam fugir, já pegaram o carro aqui, financiamento adicional, 750 pila, cadê, 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 cadê o, aqui, em plena luz do dia, o centro da cidade está mesmo indo ladeira abaixo, esta é a primeira vez que em anos que vemos crimes desse tipo de em plena luz do dia, no centro da cidade, parece que todos os criminosos resolveram acordar quando aquele, quando aquela bala atingiu o Reese, já prendemos, mano, cadê, cara, já resolvemos, já, vixe, mano, foi tão rápido que eu nem percebi aí, já era, embora os 3 suspeitos tenham escapado, nós conseguimos identificar pelo menos 2 deles, devemos conseguir prender-os em breve, como assim, um escapou, eu mandei duas viaturas, o cara está correndo, vai correr não, vagabundo, entrou em briga corporal com a polícia, mas, não teve, não teve chance, então, vai lá, vocês voltam para a rota 2, e vocês voltam, é que eles tem que entrar nem no carro, vocês voltam para a rota 1, então, aquela missãozinha de, eu vejo vermelho aqui, eu já imagino que é inimigo, essa é uma coisa ruim de estar acostumado com vermelho ser ou coisa que explode ou inimigo, né, nos jogos, tá, vamos em 97%, depois desse crime aí, fomos para 90%, mas já estamos recuperando, vamos lá, outra missão de história aqui, missão 4, o bar, os suspeitos envolvidos no caso milho sangrento e 7.62 quilates foram localizados em um bar das redondezas, esta é nossa chance, financiamento de 650 e nova melhoria de sala de estacionamento nível 2, vamos pegar, tá, cadê, vamos neutralizar, nossa, não titubei, vamos mostrar para eles que não vamos aceitar esse tipo de ataque em nossa cidade senhor Croft, com certeza meu amigo, já prendemos uns aqui, você volta para a rota 1, vamos ver se os caras aqui saem, acho que é melhor mandar um apoio para os caras ali, hein, mano, os caras saíram, tentaram fugir ali, mas polícia chegou, falei que ia mandar uma segura, nossa, atropelou todo mundo, não quer nem saber, prendemos ali os caras, chegou ali o camburão também, atropelou os malucos, conseguimos prender o homem com a tatuagem de serpente responsável pelo caso de assassinato milho sangrento e é só uma questão de tempo até encontrarmos os outros dois criminosos, aí sim moleque, vocês voltam para a rota 2 aqui para ganhar um xpezinho, temos que dar um upgrade nos policiais aqui, praticamente todos, ah não, o Ellen, ele é patrulheiro, vai continuar como patrulheiro, Washington, Washington é patrulheiro, também vai continuar como, mesmo porque não dá para mudar, Foster vai ganhar aqui um ponto de nada, ela vai continuar como patrulheira, o Adams, ou a Adams, ela é investigadora, então, ela é detetive, ela vai continuar como detetive para melhorar a situação dela aí, Thompson mesmo esquema, eu falei Thompson, o mesmo esquema, aí cliquei, só que não foi, Cox, Cox é investigador, vai ganhar um pontinho aqui de investigador, Jones também é investigadora, vai mais um pontinho, show de bola, opa, cadê, crime, crime, tá rolando um crime aqui, manda aqui a viatura, a viatura 2, qual que é a 3, a viatura de perícia, ah tá, tem uma outra viatura aqui, eu acho que é essa daqui, aí eu vou colocar ele no 4, que é a outra viatura de detetives, né, já prendemos, mano, aqui os baderneiro, na minha cidade não, maluco, na minha cidade não, já manda eles para a rota 2 aqui, continuar com o bom trabalho, só essa área aqui que não tem uma viatura fiscalizando, né, mas é bem pequena, maravilha, maravilha, vamos lá para outra missão de história, missão 5, toda casa tem seus próprios segredos, apenas uma questão de tempo, o senhor tatuagem de serpente nos deu o endereço e os nomes do seu chefe, essa é nossa melhor chance de prender Tony Veroni, o chefe do crime neste distrito, depois ainda vai desbloquear o distrito subúrbios, maravilha, vamos lá, mano, o cara tem 15 de, a gente, ó, às vezes vale a pena ser paciente, mas nessa cidade quando a oportunidade surge, é melhor aproveitá-la sem hesitação e com força total, essa é a lição que eu aprendi ao longo dos últimos anos, vamos mandar então as duas viaturas aqui, uma já está chegando, preciso de reforços aqui, caraca, tem uns level 5, 6, cadê o, cadê a outra viatura, cadê a outra viatura, a outra viatura, está chegando, nossa, saíram na porrada, deixa fugir não, mano, prendemos, prendemos, pegamos aí os três suspeitos, missão 5, toda casa tem seus próprios segredos, acabamos de prender Tony Veroni e encontramos evidências concretas o suficiente para condená-lo, mas ele pediu que transmitíssemos uma mensagem para o senhor Kraft, isto é só o começo e a cidade vai arder, ui, que medo, que medo, irmão, tá, eu só quero dar um, um vistinho ali, nada, nada, tá bom, volta aqui para a rota, opa, ótimo trabalho prendendo Tony Veroni, estou impressionado como você é, com como você é focado no seu trabalho, o prefeito me informou que a sua área de responsabilidade vai aumentar e o distrito dos subúrbios vai ser parte da sua jurisdição daqui para frente, parabéns, bem-vindo ao distrito dos subúrbios, não se deixe enganar pelos parques bonitos e pelas casas chiques, temos um problema neste distrito e o problema é justamente algumas das pessoas nessas casas, nessas casas, o cara fica falando com Tony Patron no fundo, olha lá, que chato, como esse distrito fica mais longe do quartel general da polícia, gangues e criminosos ficam suas bases aqui, essa já não é uma área em que você gostaria de morar, especialmente depois que André Orlov começou a unir algumas das gangues e demonstrar seu poder nas ruas, mas você vai mudar isso, o cristal azul, como Orlov é conhecido, está diretamente ligado ao tráfico de drogas nessa cidade e as recentes demonstrações públicas de poder indicam que ele nem se importa mais em esconder isso de nós, na próxima vez que ele for para as ruas com seus capangas, sob a cortina de fumaça de uma manifestação política que saiu do controle é melhor você estar preparado para detê-lo, ferrou, vai, rota 1, rota 2 irmão, show de bola, tem aqui investigar o que? cena de crime, ah garoto, vamos mandar aqui o nosso, os nossos policiais aqui, investigativos muito locos, chegou uma viatura ali já, menorzita, já está investigando, e tem o que aqui, um roubo, um roubo no distrito novo, hein cara, vamos mandar a nossa melhor viatura para lá, cadê, nossa, pior que tem que passar por aqui, mano, por dentro do bagulho, olha, velho, tá, essa aqui é uma área nova, então para a gente, ao subúrbio, vamos ter que criar uma nova unidade, né, uma nova divisão aqui de policiais, pelo menos umas duas, para fazer, para cobrir essa pequena área aqui, né, ou grande área, não sei, e aqui parece que o negócio vai pegar fogo, vai ser mais violento, é, rapaz, vai, 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 vai passar um tempo, um chilindro, ó, então o que eu estou pensando em fazer, pegar essas viaturas aqui, que já estão mais desenvolvidas, e colocar eles nessas rotas, né, estou pensando nisso, Tem outra cena do crime aqui, what? Cadê voltar para o carro? Pera aí, então, vocês, ih, caraca, ele não pode abandonar o, a investigação? Dá sim, tá louco? Tá, então vocês, faz o seguinte, pega aqui o nosso detetive agora, E falar com as testemunhas, deixa eu ver se não vai ter, aqui, tem mais uma aqui, ó, praticamente parece que são quatro sempre aí, para dar uma investigada, Mas, né, toma cuidado, então o que eu estou pensando em fazer, é criar, pegar essas duas viaturas que eu tenho já boas, né, já com nível um pouco mais alto, passar eles para cá, criar duas unidades novas aí, e fazer elas cuidarem dessa área aqui, É o que eu estou pensando em fazer, viu? Níveis de segurança, centro da cidade 95, subúrbio 91, geral 93, beleza, tranquilo, A parada está ficando mais complicada, a gente vai ter que arrumar um jeitinho aí, Mas, acho que é isso mesmo que eu vou fazer, hein, Os caras começaram a investigar lá, Ahn, tá, investigaram aqui, vamos prender aqui os suspeitos, Mandei aqui o, uma viatura pequena, Show de bola, deixa eu ver, a gente tem 4.380 de grana, Nós podemos pegar mais uma viatura, Eu precisava, na verdade, de duas viaturas e quatro... E quatro, opa, o White já pode passar de level, White é o que? É patrulheiro, beleza, Então, o Cox precisa descansar, hein, mano, Tá com 35 de vida, Então, eu precisaria de duas viaturas e quatro soldados, Viatura, mano, deixa eu ver, duas viaturas aqui, Duas viaturas pequenas, Eu ia colocar uma motoca também, né, mano, Duas motocas fazendo a segurança, Só que o cara precisaria ser bom, na verdade, né, Porque é ele sozinho, Acho que viatura pequena, Quanto que é? Ih, eu não posso comprar, mano, viatura? Por que não? Por que não, cara? Eu tenho que aumentar o meu estacionamento, cara, Dois mil pra aumentar o estacionamento, Vai, né, fazer o que a gente vai precisar? Agora a gente pode ter dez viaturas, Deixa eu ver quanto que é aqui a viatura pequena, Ela é mil e seiscentos, vai dar três e duzentos duas, Eu não tenho essa grana, Posso comprar uma só e... Ou esperar passar o dia, na verdade, né, E aí, mano? Os caras não conseguem prender eles aqui, não? Pô, eu tô esperando o maluco Tá, vamos conversar aqui com os... Com as testemunhas E aí, véi? Localize... E neutralize os suspeitos Por que que não vai? Ué? Passamos aí o dia Novos casos dez Solucionados oito Não solucionados um Aquele que ficou meio estranho, né, De achar os caras na rua Não ficou muito claro pra mim Perdemos aí cento e noventa e sete De grana, mas tranquilo Tá de boa Ainda temos dinheiro pra fazer Temos... Temos aí uma... Um dinheiro pra... Pra tá fazendo esse esquema Por que que essa cena do crime Vai, mas não vai? Agora o negócio tá ficando cada vez Mais difícil, né, mano? Eu preciso colocar, na verdade, Esses caras aqui Na viatura Cadê... Aqui Mandar eles... Por que que eles não... Não vão pra cá Ai, meu Deus Os caras cada vez Mais difícil Vou fazer uma rota aqui De... Patrulha A pé Mas tá difícil aqui No... No quarteirão Rota a pé Porque pelo visto A gente vai ter que Encontrar um indivíduo Por aqui Aê Vamos voltar pra lá A gente pega Esses dois aqui Rota a pé Na verdade Eu queria que um fosse pra lá E o outro pra cá, né Hey there Mas tá valendo Opa, o cara viu alguém ali Eu acho Ou não Não sei Vamos aí Temos o outro pra ir pra lá Cadê, mano? Vai Tem que dar aquela Bizonhada É, aqui é o mesmo Acho que é o mesmo esquema Você tem que Andar Tem uma rota aqui E essa rota Eu tiro Aê Agora eu crio Uma outra Rota 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 pé 2 Aqui Aê Cadê Cadê, 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 cadê Tá aqui Pega esses dois aqui, ó Rota P2 Maravilha Eles vão ficar andando pelo lugar Na hora que encontrar o O bandidão Eles capturam Essa Essa é uma É uma missão Que eu não Entendi muito bem Porque Você faz a rota Pra eles andar E procurar aqui Mas O bagulho parece que não vai, mano Tem um maluco ali, ó Por que que você não investiga aquele ali, ó Acho que vai ser mais uma Que não vai Que não vai cumprir, hein Essas rotas Olha lá Falhamos Falhamos Nessa missão aqui É complicado, viu Nossa, começou a ficar bem difícil a parada Prender os dois aqui Chega uma hora que você não sabe mais Tipo Qual rota é qual O negócio fica complicado Ó, os caras tão andando aqui Tentando ver Se acha o Humilhante A gente vai Colocar uma barra Uma barreira aqui, ó Da hora que a barreira Nossa senhora Opa Ali, ó Da hora que você Vai Caraca Não, filho Continua correndo Ele tá pra lá Porra, é sério que você vai Que você vai Largar o carro Pra ir atrás do maluco Olha lá Na hora que eu fui pegar O cara entrou dentro da casa E deu falha, velho Que mentira, hein, mano Porra, velho Como que o cara Larga o carro aqui E vai Ah, pelo amor de Deus Volta pra rota lá, vai Onde que tá Minha viatura aqui Cadê a A outra Cadê a outra Minha, velho Falta Uma parceira Ali Do cara Nossa Tô perdendo Todos meus personagens De vista Cadê Esse cara Tá no carro Então é Uma das detetives Aí Tá perdida Em algum canto Aí, ó Volta pro QG Esse aqui Os dois estão aqui Fica bagunçado Fora que o jogo Não tem Não tem tipo Um pause, mano Pra você organizar Pra você organizar Onde que esse maluco Tá indo, velho What the fucking hell Cadê Prendemos Prendemos os caras Aqui Volta pra rota 1 Agora O melhor jeito De De arrumar A casa, né Já ficou Uma loucura Perdi Duas missões Ali Porque O bagulho É complicado, cara A outra Detetive Aqui Sumiu Coisa de louco Mas tá valendo Vamos colocar os dois Dentro do carro E vai fazer Nossa, mais um Uma depredação Aqui É, eu acho que eu vou colocar Um carro Por enquanto Aqui No subúrbio E um carro No outro Aí depois Na hora que comprar Na hora que eu tiver Uma grana Pra comprar E ficar sossegado Eu faço Aquele esquema Coloco Dois carros Em cada área Olha lá Já estão roubando Aqui, ó Coisa de louco O bagulho Tá Tenso Tem que arrumar A casa primeiro Pra depois Mãos na cabeça Já Não dá nem pra ver Os caras prendendo O cara, ó Tá Pegamos aqui Rota 1 Aê Prendemos o outro Aqui Rota 2 Beleza Deu certo Funcionou Bonitinho Sem nenhum Problema Entre aspas Vamos ver aqui Meus Funcionários Não Todos Thompson Preciso chamar o outro Ali pra Pra base Ó Cox Cox Tá nesse carro aqui Vai pra base Vai pro QG Porque precisa Recuperar um pouco Do HP Tá quase Chorando ali Daquele jeito Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado De mais Essa gameplay De Polo Estáticos Em Império Foi nos transferido Mais uma área Né Um subúrbio Então eu vou ter que Dar uma arrumada Na casa Tamo com 4 mil E pouco de grana Dá pra comprar Duas viaturas Mas eu prefiro Acumular um pouco Mais de grana Passar um dia Aí É Fazendo uma loucura Correndo aí Pra Impedir os Bandidos Né Da área Das duas áreas Agora E Aí Depois eu compro Duas viaturas Contrato Mais 4 Soldados E faço Aquele esqueminha Eu vou começar Primeiro Vou colocar Os novos Né Nessa área Aqui E o Aliás Eu posso colocar Um novo Aqui E um Mais Experiente Né E lá no subúrbio Colocar o mesmo esquema Um experiente E um Novato Acho que É melhor Ó Já tá rolando Um Um Paranauê Aqui ó No subúrbio Vamos mandar uma viatura Pra lá Vamos mandar Nossa viatura Primeira viatura Tá rolando Um espancamento Ali Pelo visto Tava batendo na mulher Coitada da mulher Fim WTF Aí lá na frente O meu plano É ter Mais viaturas E Reduzir a rota Deles Né De cada viatura Que é pra eles Poderem chegar Mais rápido No local Sem eu ter que ficar Me preocupando Com isso Só cuidar mesmo Dos detetives E tal Porra Demorado Essa viatura Hein mano Também O bagulho Tá lá Na casa Do chapéu Mano WTF Vocês viram isso A rota Tava pra vir Pra cá Ó Ele vai vir Pra cá Mas depois Pra cá Nossa No meio Do Do trajeto Coitado Essa mulher Aqui já tomou Tanta porrada Que Opa Temos um local De crime Aqui Vamos mandar A viatura Da perícia Essa daqui Porque a outra Tá Parada Aqui Deixa eu ver Eles já estão 100% Então Aí Vai pra Rota De Experiência Show de bola Tipo Você acha Que você vai Entre aspas Parar Né Uma Uma ação Que você tá fazendo E já aparece Outra coisa Cara O bagulho É louco Beleza galera Então é isso Eu vou Finalizar esse vídeo Por aqui Espero que tenham gostado De mais Essa gameplay De Poloesthetics Império A gente se vê Aí No Próximo vídeo Sinistro se despedindo Grande abraço pra vocês Valeus Fui